Sejam bem-vindos à nossa companhia. É um privilégio imenso estar compartilhando com vocês algumas informações de como vocês podem traçar uma carreira de sucesso, tanto aqui como também em outras empresas. A ideia é que você, agora, ao fazer parte do nosso grupo, vocês possam traçar uma carreira de sucesso ainda mais. Gente, é um prazer estar com vocês. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Isaac Martins. Eu sou daqui de São Paulo, da capital de São Paulo. Eu tenho mestrado pela Universidade de São Paulo. Aí eu fiz quatro MBAs. Uma MBA em neuromarketing, uma em marketing digital, outra em gestão comercial e uma em BI, que é inteligência de negócio. A minha formação originária foi publicidade, propaganda. Depois eu fiz pós-graduação em relações públicas também pela USP. Eu montei a minha empresa em 1996. Então, eu já tenho empresa há mais de 25 anos que eu trabalho nesse setor de empreendedorismo. Graças a Deus, eu sou uma das grandes referências do mercado na implantação e gestão de televendas. Tanto que eu tenho... Eu sou consultor internacional, já fiz várias implantações fora do Brasil, no Uruguai, na Argentina, em Orlando, em Moçambique, na Angola, em Portugal, em várias essas regiões distantes, cada um com uma particularidade interessante. Eu sou autor de livros. Eu tenho cinco livros que estão até aqui nessa página, no slide, sendo que o meu livro, A Bíblia do Televendas, é o livro mais vendido hoje no Brasil na área de televendas. Depois, nós temos o Máquina de Vendas por Telefone na área digital. E eu tenho esses três livros, que é o Supermotivado, volume 1, volume 2, e o Sem Atitudes de um Guerreiro, que são livros que vieram de frutos da minha tese de mestrado. Todos esses livros, você pode adquirir, você pode conhecê-los e adquirir no meu site, ou você pode entrar na Amazon. Se eu estou na Amazon e colocou na busca Isaac Martins, você vai ter os meus livros e outros livros que eu tenho disponível lá na Amazon. Eu tenho livros também, eu tenho os e-books, que é um sucesso em vendas. Como aumentar a conversão em vendas. Aí eu tenho de como conquistar fãs e clientes através do Instagram. Eu tenho de scripts para o WhatsApp. Então, eu atuo bastante tempo nesse setor de treinamento e desenvolvimento. Como professor, eu tenho meus cursos online. Eu sou professor da Udeme, que é uma entidade, uma escola que está na Califórnia, onde eu dou aula para alunos do mundo inteiro. Uma média de 500 alunos todos os meses. São novos alunos entrantes. E hoje, graças a Deus, são alunos em 61 países. Eu tenho alunos. E eu tenho uma empresa que é o Instituto Isaac Martins que eu faço consultoria. Faço consultoria, mentoria, nessa área de vendas internas. Hoje, a área de vendas internas, de televendas, ela se evoluiu. Agora, ela se tornou no departamento de vendas não presencial. E é justamente isso que nós vamos abordar no nosso bate-papo. Na conversa de hoje, eu vou falar sobre dicas de como vocês podem vender muito no telefone, no e-mail, no WhatsApp. Esse vai ser o primeiro treinamento. É um treinamento de integração para que nós possamos colocar vocês na mesma página para que vocês possam estar preparados para extrair o máximo do potencial de vocês. para que vocês possam vender e conquistar muito resultado, no meu livro, na página 23, Máquina de Ventes, eu apresento qual é o segredo para você se tornar uma máquina de vendas e como você ter ou criar uma máquina de vendas. São necessários sete passos. Primeiro, você ter conhecimento sobre o seu produto, o serviço que você vende. Segundo, conhecer a gestão dos seus clientes. Terceiro, você extrair o máximo do seu potencial. O quarto, ter um método, uma metodologia para poder trabalhar e vender muito pelo telefone, pelo WhatsApp. O quinto, é extrair o máximo dessas ferramentas comerciais, principalmente ferramentas comerciais da venda não presencial. O sexto, ter uma gestão. Por isso que eu vou sempre comentar e vocês vão sempre ouvir que, para mim, vocês são os meus gestores. Sempre vou falar, fala comigo, gestor. Fala comigo, gestora. Por quê? Porque nós tivemos uma evolução na área comercial. Antigamente, nós entrávamos como vendedor, depois o termo foi adequado para consultor de vendas e hoje não é nem vendedor e nem consultor. Você é um gestor comercial, porque você vai gerenciar uma carteira de clientes. Você é dono de uma carteira de clientes. Você é similar a um gerente bancário. A única diferença sua para um gerente de uma conta bancária é que o gerente dessa conta administra o dinheiro desses clientes. Vocês vão gerenciar a carteira desse cliente. Você vai auxiliar esse cliente nos nossos serviços e também nos nossos produtos. Agora, o sétimo ponto fundamental para que nós possamos ter muito resultado é que nós precisamos ter um trabalho muito forte de execução. Não adianta você saber se você não colocar em prática todas as informações que nós vamos explorar e que vocês vão aprender. Para iniciar, eu vou agora compartilhar com vocês o meu livro que nós vamos falar sobre a parte principal do nosso negócio. Mas antes, veja só... Ah, não. Eu vou primeiro compartilhar aqui o meu livro. Vai ficar melhor para vocês que eu quero tirar uma dúvida antes de vocês. Deixa eu só compartilhar aqui o meu livro. Vou pegar o PDF. Pronto. Vocês estão visualizando o PDF do meu livro. A primeira coisa que eu queria falar com vocês está na página 91. A página 91 do meu livro ela diz o seguinte, ó, você vai iniciar o trabalho de vendas pelo telefone? Então, eu separei algumas dicas valiosas. Essas dicas, gente, são as dicas que eu tenho notado no decorrer dos anos que eu fui verificando que as pessoas de sucesso nas vendas no televendas, no vendas internas e no vendas não presencial, elas faziam. Então, eu comecei a falar assim, nossa, tem um padrão nisso. Inclusive, se vocês estiverem anotando, anota uma frase que diz assim, ó, o sucesso não tem receita, mas o sucesso deixa a pista. Então, anota essa frase aí, ó. O sucesso, ó, o sucesso não tem receita, mas o sucesso deixa a pista. Deixa pistas. O que que significa isso, gente? Que a roda já foi inventada. Não adianta nós perdermos tempo inventar a roda. É mais fácil eu pegar a roda e melhorá-la ao invés de inventar. Nós estamos vivendo uma era agora, uma era ímpar. Nós estamos em 2023, um ano assim, um período assim, mágico da história da humanidade, aonde, a cada momento, nós temos diversas inovações. Só para ter uma ideia hoje, só para ter ideia, hoje uma criança de seis anos de idade, ela tem cinco vezes mais conhecimento do que o imperador chinês teve em toda a vida. Não só o imperador chinês, até um dos grandes imperadores da humanidade, hoje uma criança, ela tem muito mais conhecimento do que ele obteve em toda a sua história. Isso mostra que nós estamos vivendo uma era do conhecimento, uma era da inteligência, uma era da informação. Então, muitas das coisas que hoje vão ser criadas não vão ser criadas, vão ser melhoradas. Por que eu estou dizendo isso? Se eu já tenho pessoas que já obtiveram resultados em diversas áreas, o que é muito mais inteligente? Eu usar o conceito da modelagem. O que é modelagem? Modelagem é eu pegar o que foi feito e adaptar para o meu negócio. Então, se eu já sei que a minha mãe, quando ela faz o arroz, que é um arroz incrível, ela faz numa determinada medida, para eu fazer o arroz, eu só devo copiar, modelar esse arroz. Mas você deve estar pensando, eu faço isso e não fica gostoso como a minha mãe. De fato, se a gente pegar a receita de uma especialidade da tua mãe, você não consegue duplicar a receita, mas muitas das vezes, você não vai conseguir o mesmo sabor. Por que isso acontece? porque nós temos algumas variáveis que não são controláveis nessa ação. Por exemplo, você tem a variável que um tempero a mais, a mão da pessoa, a identificação do sabor que a pessoa tem, que às vezes ela vai provando, vai sentindo e vai colocando informações. Tem o know-how da pessoa, o conhecimento que ela tem e tem um fator que muitos desconsideram, que é o dom. Todo mundo tem o dom. Às vezes, a pessoa tem um dom. Por exemplo, para fazer pudim, você pode fazer mil vezes, você nunca vai chegar próximo daquela pessoa que faz aquele pudim 100%. No entanto, você, às vezes, não atinge o 100%, mas você chega no 95%, chega no 90%. E, ao chegar nesse nível, você já vai obter sucesso. Então, o que eu fiz quando fui montar o meu livro? Eu fiz uma pesquisa com todos os grandes vendedores que eu já trabalhei, que eu já dei treinamento, que eu já aprendi com eles e eu pude reunir algumas pistas. E essas pistas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira pista desses grandes vendedores é a pista número um. Anote tudo que for falado. Isso é importante demais. Não confie na tua mente. Se você está anotando as frases de impacto, você viu que eu queria que vocês pegassem uma folha, um caderno e colocassem como o caderno das frases de impacto. a primeira frase que nós vimos é o sucesso não tem receita, mas o sucesso deixa a pista. A segunda frase é a mente mente. A mente te engana. Então, não confie na tua memória. Por mais que você fale assim, eu tenho uma memória de elefante, não confie na tua memória. Anote. Mas, quando eu falo de anotar, não é fazer uma descrição policial, igual o escrivão faz, de tudo que é se falar. Não. Anote os pontos principais. Isso vai ajudar você, às vezes hoje, às vezes amanhã, ou muitas das vezes no futuro. Aqui, em qualquer outra empresa, esperamos que bastante tempo vocês possam ficar aqui com a gente, mas em qualquer outro lugar, você sempre deve anotar. Chamou para uma reunião? Anota. Supervisou? Chamou para uma reunião? Leva um caderno, uma caneta e saia anotando. A segunda dica é sobre dúvidas. As dúvidas são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Aliás, não são as respostas que fazem o mundo girar, mas sim as perguntas. então você tem que fazer dúvida, pergunte. Só que tem um detalhe, olha o detalhe que eu vou até passar o mouse para deixar-se bem especificado aqui. Você pode perguntar à vontade, mas não repita a mesma pergunta. Porque quando você me pergunta a primeira vez, eu vou responder com todo carinho, porque mostra que você está interessado. Agora passou uma hora, você fez a mesma pergunta, aí nessa hora você passa o quê? e fala assim, poxa, eu vou responder novamente, mas na minha cabeça já vai o quê? Poxa, a pessoa não anotou, não prestou atenção. Aí amanhã você me pergunta, vai e me realiza a mesma que você validou de que você ou tem problema de que não anota ou tem a questão de esquecimento mesmo. Você já vai verificar o que está acontecendo contigo. aí essa terceira resposta é bem provável que você possa tomar uma invertida de quem está te ensinando. A pessoa pode dizer o seguinte, fala assim, nossa, mas eu não já respondi? Nossa, pega lá, você não anotou? Porque é muito chato, gente, você ter que responder quatro vezes a mesma coisa para a pessoa no curto período de tempo, como, por exemplo, no mesmo dia ou até no dia é o seguinte, perfeito? Então, não esqueçam disso. Tem que fazer perguntas, mas faça sempre a anotação para que você não fique repetindo a mesma pergunta. O terceiro ponto, essa daqui é um ponto fundamental, é comece com todo o gás, comece com toda a animação, lembre-se de uma frase aí, uma frase que vocês colocaram lá no livro de frases, no início, seja uma vassoura nova. Como assim vassoura nova? É bem provável que na casa de vocês, vocês tenham vassoura velha e uma vassoura nova. O que é uma vassoura velha? Para que você tem uma vassoura velha? Geralmente, a vassoura velha é para você varrer o quê? O quintal, fazer uma limpeza mais bruta. Para você ter uma qualidade melhor, para você limpar melhor os cantos da sua casa, ou até mesmo para limpar a casa internamente, você não usa a vassoura velha, porque a vassoura velha já está toda desdentada, está toda zoadinha. Você usa o quê? Uma vassoura nova. Esse é o ponto. Eu, gente, já sou vassoura velha. Eu cheguei uma vez, numa operação de televendas, eu cheguei a fazer, num dia, foi o meu recorde, eu cheguei a fazer 515 ligações em um único dia. Loucura! Naquela época, eu era jovem, igual vocês, então, fazer mais de 500 ligações era uma loucura. Uma vez, eu fui contar quantas ligações eu já tenho, vamos fazer igual o piloto de avião que conta as horas, o meu passou mais de 15 mil ligações. Olha só, 15 mil ligações. Mas hoje, eu confesso, gente, quando eu vou fazer ligação, hoje, me deu 20, eu já perco a paciente, já começo a ficar com dor de cabeça, começo a ficar cansado. Olha, 20? Para quem fazer 500, minha saúde já não aguenta, vai fazer 20. Aí você deve perguntar o seguinte, por que acontece isso? porque eu sou vassoura velha. Eu agora só servo para limpar o quintal, o banheiro e olhe lá. Agora, vocês que entraram agora na companhia, vocês são vassouras novas. Vocês têm que varrer mais do que eu. Vocês têm que varrer até o cantinho. Eu, o supervisor, os seus gestores, nós só somos vassouras velhas, já. Por isso que nós chamamos vocês? Para dar um gás. Então, pegaram esse código? Pegou esse código? Esse código é muito poderoso, os dois. Leve esse código para a vida, comece com todo o gás. Mas olha aqui uma situação. Mas entenda que você que você é uma ameaça para os mais velhos. Então, foque e não ouça as indiretas, as reclamações, os pensamentos limitantes. Pense o seguinte, nossa, você é tão ruim assim? Por que essa pessoa continua aqui? Não tem segredo, gestores. Isso aqui pode ser polêmico, mas é a pura realidade. Quando você encontra o Isaac que é uma vassoura velha, eu já estou aqui, eu já estou num ritmo que eu não faço aquele quantidade de ligação, faço pouco, porque eu já estou o quê? Eu já virei um tiranossauro rex. Por isso que chama assim, tiranossauro rex. Sabe por que que tiranossauro rex? Ele tem um bocão e os bracinhos pequenininho. Ou seja, meu braço não é maior, eu não faço tanta ligação, eu não mando muito e-mail, eu não faço muito zap zap, porque eu cansei, eu só fico usando o meu bocão para falar. Então, eu faço poucas ligações hoje, porque eu sou vassoura velha. E tudo bem, tem espaço para vassoura velha, tem espaço para vassoura nova, não tem problema nenhum. O problema está que quando entra uma pessoa igual vocês, assim, voando baixo, com toda aquela vontade, a melhor, o que é a jogada? Vocês vão começar a incomodar os mais velhos. E quanto mais velho pode jogar areia nos olhos de vocês? Primeiro, falar que o que vocês estão fazendo não funciona. Segundo, falar que a empresa não presta, que a empresa é ruim, que tem falhas, que é difícil. Terceiro, é falar mal até do departamento, falar assim, ah, não, esse televendas aí não funciona, não. Isso daí, cliente de títulos prefere comprar presencial. Ou seja, começam a falar coisas para você que você, poxa, eu te perguntei por que você está falando. E aí, nesse momento, você tem que ter maturidade, gestores, para não cair nesse golpe. É, o povo cai. Por isso que eu coloquei, gente, nesse livro. Esse livro aqui, A Máquina de Vendas por Telefone, esse livro, eu já vendi mais de 10 mil exemplares. Ou seja, eu não coloquei isso aí pensando na tua empresa, na empresa que vocês estão agora. Eu estou colocando isso aí porque isso aqui é o que eu vejo em todas as empresas. Quando entra uma pessoa nova igual vocês, os mais velhos têm a tendência de jogar indireta, de reclamar, de ter pensamentos limitantes. Aí você vai e faz uma pergunta simples. Quanto tempo você trabalha aqui? Aí o cara fala assim, dois anos, cinco anos, quinze anos, trinta anos. Aí tipo assim, gente, é só ser um pouco mais inteligente do que ser emotivo. Se uma pessoa de cinco anos está falando mal da empresa, a pergunta é, por que que continua? qual é o interesse? Sendo que ele nunca me viu na história, nunca me viu na vida, de repente eu chego para vocês e começo a falar mal do seu setor, do seu gestor. Qual é o interesse deles? Será que existem pessoas boazinhas no mundo? Então vamos anotar uma frase? Anota uma frase assim, anota uma frase aí, pega esse código, esse código é poderoso. não existe almoço de graça. Bom? Gestores, só tem dois seres humanos que vão fazer as coisas para vocês sem nenhum interesse. Agora eu quero ouvir vocês, quem são essas duas pessoas? acredito que nossos pais sem interesse? É, nós mesmos. Então vocês responderam, sabe quem que é? É seu pai, tua mãe. O restante, todo mundo tem interesse. Todo mundo tem algum interesse por detrás. Aí você fala, ai Isaac, mas isso é cruel. Claro que é cruel. Alguém não falou para você que o mundo é cruel? Tanto que quando você nasceu, o médico pegou, já deu uns papinhos para falar assim, bichão, aqui é onde a criança chora e a mamãe não vê. Então pense nisso. Se uma pessoa, do nada, nunca me conhece, chega para mim e fala o seguinte, olha, eu estava vendo você trabalhando, sabe? Você não está vendendo, sabe por quê? Isso que você faz não dá resultado. Poxa, mas o supervisor direcionou. Será que o método que o supervisor está querendo implantar não é diferente? Ou eu pego vocês e mando para vocês saírem com o vendedor mais antigo ou até mesmo com alguém da loja. aí a pessoa já chega e fala assim, ah, você vai trabalhar no Televendas? Ah, esse setor ainda não funciona. Nunca funcionou aqui na empresa. Por que a pessoa fala isso, gente? Porque o Televendas é uma ameaça. O Televendas liga para clientes que não compram do balcão. Você acha que ele vai falar o quê? Você acha que ele vai falar assim, nossa, você está no Televendas? Nossa, o Televendas é bom demais. Eles pegam todos os nossos clientes que a gente não consegue vender. Você acha que eles vão gostar disso? Oh, gestores. Então, toma cuidado com isso. Cuidado com as indiretas. Olha, eu vou contar um segredo para vocês de uma empresa. Aí já era um grande call center. Essa empresa só nos turnos ela tinha 5 mil colaboradores por turno. Então, você dá para ter uma ideia que era 24 horas. Em uma das ilhas uma das ilhas de operação estava acontecendo que era, inclusive, essa ilha era de uma grande marca de cosméticos, uma indústria internacional de cosméticos. Só que o supervisor me falou que sabia o que estava acontecendo que o setor dele estava igual uma rodoviária. As pessoas entravam e saíam, entravam e saíam, entravam e saíam e não sabiam por quê. E ele sentiu, aí eu falei assim, olha, tudo na vida tem um padrão. Então, procura o padrão. Quando é que a pessoa fica desanimada na operação? Eles perceberam, ele percebeu que depois do café as pessoas voltavam desanimadas. Aí eu falei, opa, sério isso? Sério? Aí eu falei, então faz o seguinte, gestor, então vamos fazer da seguinte maneira, vamos colocar alguém lá no banheiro, vamos botar uma senhora no banheiro limpando para ela ficar investigando o que está acontecendo. E tira e queda. tu acredita que eles faziam o seguinte, dois vendedores antigos dessa operação, quando era intervalo, eles ficavam intercalando e eles ficavam conversando alto no banheiro. Aí entrava uma pessoa e eles começavam o seguinte, a conversar entre eles, que estava difícil para vender, que agora estava ruim. Depois, então, depois da mudança da comissão, ficou pior ainda. aí a pessoa que estava lá novata, a primeira semana ouvia isso, ela voltava para a operação, voltava para a linha, né? E de maneira totalmente diferente, ela falou assim, nossa, aqui não vai ter futuro, não, e pedia para sair. Perceberam, gestores, o perigo de a gente ficar ouvindo as indiretas, as reclamações e os pensamentos limitantes? se blinde disso, tá? E não esqueça, não existe o almoço de graça. Se alguém está sendo bonzinho demais com você, algum interesse essa pessoa tem. Olha, fique esperto, pegue esse código, é para a vida, tá? Vamos para o próximo ponto, quarto ponto, não é fácil, mas também não é difícil. Alguns, quando entram em uma empresa, acham o seguinte, nossa, eu vou bater todas as metas, é só ligar que eu vou vender. Não é assim, não. Não é, não. Não podemos mentir. Sabe por quê? Porque, anota essa frase, olha só, a verdade dói, não é isso? Já viram essa frase? A verdade dói, mas olha a continuação, mas a mentira destrói. O que você prefere? Doer ou destruir? É melhor a gente falar uma verdade para vocês do que ficar jogando jogando assim, só ficando lá de motivação, dando pilhinha para vocês. E sabe de uma coisa, gestores? Vocês já estão numa idade que não dá para ficar mais só falando as coisinhas, só falando flores. Eu tenho que falar para você que as flores, igual a rosa, ela é linda, só que numa rosa, só dá, no, no, na haste de uma rosa, só sai um botão no entanto, tem vários espinhos. A vida é assim. Então, não é fácil trabalhar em qualquer negócio que você for vender pelo telefone, não é fácil, principalmente para quem está iniciando, a tarefa é ainda muito mais árdua, porém, não é um bicho de sete cabeças. Tem um método que quando você aplicar, quando você aplica esse método, sabe o que vai acontecer? você vai começar aos poucos conquistar o seu sucesso. Mas sabe o que é? É assim, é sempre só mais um passo, só mais um passo. Então, tinha essa coerência de entender que você também está em desenvolvimento. E nós reconhecemos isso. o quinto ponto é que você tem que ser uma esponja. Ser uma esponja, ela faz o que? A esponja. A esponja, quando você vai usar junto com o detergente, ela faz, ela limpa, ela vai, tira a sujeira e só fica depois a coisa limpa. É isso que você tem que fazer. Durante o período de experiência que vocês vão passar, durante os próximos três meses, seis meses, um padrão, um número legal para um profissional que vai trabalhar com vendas presencial, durante esse período, vocês vão ver e vão ouvir algumas sujeiras. Como assim? Vocês vão ouvir abordagens erradas, lamentações, reclamações, às vezes vocês vão ver coisas que, num primeiro momento, você fala assim, nossa, eu não concordo com isso. Faz parte, sabia? Faz parte. Você não concorda, mas você tem que ter resignação. Sabe o que é resignação? Resignação é aquela pessoa que vê algo que ela não concorda, ela aponta, não para os colegas. Esse é o ponto. Por que eu vou apontar para um colega? Por que interesse eu falar para um colega, para o lado? Eu reclamar para o lado não é ser inteligente, ninguém vai poder ajudar. eu subo para o meu gestor, eu subo, aí às vezes o gestor chega para você e fala assim, olha, sabia que isso aí eu também concordo, mas eu não consigo mudar agora. Ter resignado é o quê? É você aceitar isso, é você ter a submissão e começar a observar e absorver as coisas boas. A sujeira do dia você tira, as coisas boas você retém. O sexto ponto muito importante nesse início da sua trajetória de sucesso é qual que é? É controle a tua ansiedade. Quando você inicia, você já quer, parece o seguinte, parece que todo mundo está olhando o trabalho de vocês. Aí você fica o quê? Você fica ansioso, você fica querendo entregar os números, mas se preocupe, agora controle a sua ansiedade, faça muitas ligações, siga o que o supervisor está orientando, mas tenha consciência de que você está plantando, uma hora você vai colher. No início, gestores, eu que trabalho com outras empresas dos segmentos, eu até costumo dizer o seguinte, olha, eu só preciso que vocês, durante esses próximos quatro meses, deem bastante produtividade, dê bastante intensidade, porque daqui quatro meses, não tem mais como você nem ligar, você só vai ficar no receptivo, no seu WhatsApp, porque nós vamos trabalhar com o chamado conceito do X. Nós começamos a nossa conversa no telefone e levamos para o WhatsApp, e aqueles que a gente começou no WhatsApp, a gente leva para o telefone. e vai chegar o momento, até estar aqui, vou até mostrar aqui, deixa eu pegar a página aqui do meu livro, para mostrar para vocês esse gráfico aqui, para vocês verem que não é mentira do que eu estou comentando, é o que eu tenho visto, página 133, vou lá para a página 133, olha aqui o que está acontecendo, qual é o tempo dedicado para conectar, contatar os clientes? 60% do seu tempo vai ser o telefone, 10% pelo e-mail e 30% do WhatsApp. Mas olha o que acontece aqui, gestores, se no primeiro mês você começa com umas 120 ligações por mês, nesse primeiro, por dia, se você começar 120 ligações, 100 ligações por dia agora, no quarto mês, gestores, as interações do WhatsApp superam que no sexto mês você não consegue fazer 20 ligações por dia, vai por mim, isso daqui é dado, gestores, e contra fatos não tem argumento, são dados, então por isso, nesse momento, controle a tua ansiedade e faça bastante ligação que você está plantando, uma hora você vai colher. E agora, o sétimo ponto é tenha velocidade. Aí está bom o contato, passa para o próximo, não faça igual a alguns que acabou, o supervisor passa uma lista de contatos, aí ele liga, aí ele para, aí ele medita, aí ele anota, para depois começar, não, não, gestores, passa para o próximo, acabou a ligação, passa para o próximo, acabou a ligação, passa para o próximo, e siga nessa intensidade, pelo menos duas horas seguidas, aí tu para, aí você vai fazer suas notações. Por isso que, uma dica para vocês, eu sempre tenho meus papeizinhos aqui, até aqui, o que eu tenho que fazer hoje, e o que eu vou falar para vocês hoje, separei a minha aulinha, está aqui minha colinha, faça isso, que vocês vão ter bastante resultado. Próximo ponto, está na página 96, deixa eu colocar aqui, próxima 96, vamos falar o que a gente espera de vocês, alinhamento da expectativa. Na verdade, gestores, nós esperamos de vocês, três coisinhas básicas, são três coisas, que tanto eu, como sou supervisor, como sou diretor, ou como qualquer diretor, CEO das companhias, vão buscar, em vocês. Número um, resultado. Quando nós contratamos vocês, a nossa empresa, não é uma filantropia, não é uma repartição do governo, não é uma ONG, nós somos uma empresa, que visa lucro, e o resultado é visto, da seguinte maneira, como as vendas mais consultivas, você focar na lucratividade, na rentabilidade do negócio, você sempre buscar a super meta. Se o seu gerente te coloca uma meta de 50 mil, coloca sempre a mais para buscar, coloca 20% a mais, eu vou tentar nos 60. Não precisa falar para ele, mas guarda esse número para ti, sempre busca mais. a meta que o gestor passa para você é apenas um ponto que ele sabe que você consegue alcançar, mas você tem que colocar a tua meta pessoal, porque não há segredo, quanto mais você vende, mais você ganha. Se você vender 100, 200, 300 mil, você vai ganhar mais. Eu tenho um amigo que trabalha no setor de tintas, no setor de tintas, que ele vende 800 mil reais por mês, ele sozinho. É claro que uma pessoa com 800 mil reais, ele já tem até uma assistente. Mas olha só o quanto que ele ganha de comissão, vendendo esse número. Mas será que foi de um dia para a noite? Não. É muito trabalho. Agora esse é o ponto. No início que vocês entram, provavelmente, vocês não vão conseguir atingir os resultados que a gente sabe que vocês conseguem dar. Porém, eu vou então para o segundo ponto, que é a produtividade. Então, se você não me dá resultado agora, eu vou buscar em vocês a produtividade. E a produtividade significa que é dar alta performance. É fazer o maior número de ligação, o maior número de envio de WhatsApp, o maior número de geração de contatos. Quanto maior for a tua intensidade, a tua velocidade, maior serão o resultado. Vamos anotar uma frase no nosso caderno, das frases, dos códigos? Anota aí, uma das frases para a gente colocar no nosso código, que é o seguinte, olha, em vendas, você pode ter uma renda extra ou extraordinária. Tudo vai depender da tua velocidade e intensidade. então, em vendas, você pode ter uma renda extra ou extraordinária. Mas tudo vai depender de quanto veloz você é e quanto intenso você for ser. Eu comentei que, em geral, um profissional, ele começa a ficar hábito, ele começa a ter resultados extraordinários depois de uns quatro a seis meses numa companhia. Agora, tem como diminuir isso? Tem! Desde que você tenha velocidade e intensidade. Uma certa vez, eu ouvi um professor americano me dizer e eu falei assim, nossa, como que é diferente a cultura do americano para a cultura do latim? ele me disse o seguinte, olha, se você quer, se você trabalhar um ano com muita intensidade, você ganha três anos. Se você trabalhar três anos com intensidade, você ganha cinco anos. Mas se você trabalhar com muita intensidade, cinco anos, você ganha até dez anos que você vai poder desfrutar dessa intensidade que você trabalha. Então, a palavra intensidade significa continuar em linha reta sem olhar o lado. Porque se você ficar se comparando com outros, vocês vão fazer o seguinte, corre o risco de você encontrar uma pessoa que está muito na tua frente e você desanimar e corre o risco de você encontrar uma pessoa muito atrás de você e você se consolar. Então, não interessa se a pessoa do meu lado faz cinquenta ligações. Faça as suas duzentos que você programou, que você sabe que você é capaz. Não adianta essa pessoa do meu lado faz quinhentas ligações. Faça as duzentos que você programou, mas tenha uma rotina. Então, vamos anotar um outro código? Um outro código? Um outro código é não é talento, mas sim comprometimento. É bem provável que vocês devam conhecer pessoas, amigos, colegas, ou de ter trabalhado com gente que você fala assim, nossa, como essa pessoa é inteligente. Puta, pelo amor de Deus, eu queria ter um por cento da habilidade dessa pessoa. Só que você começa a olhar que essa pessoa, apesar de ser um talento, uma pessoa fora da curva, ela o quê? Ela não tem resultado. porque não é talento gestor na vida, é comprometimento. Não adianta você ter talento, ter um dom, se você não for comprometido. Mas qual é a diferença da pessoa comprometida e o envolvido? O envolvido é aquele que faz parte do negócio. Assistir essa aula mostra que você é uma pessoa envolvida, mas há uma distância enorme da pessoa que é comprometida. A pessoa que é comprometida ela só não assiste a aula, ela anota, ela faz perguntas e principalmente ela coloca em prática imediatamente. Fala a verdade, quantos cursos vocês já fizeram na vida, nas empresas anteriores ou até mesmo na faculdade que vocês aprendiam, falaram assim, nossa, que bacana, mas depois não colocavam nada em prática. Ah, muitas vezes, não é? Por quê? Porque faltou comprometimento e é isso que eu quero que vocês saiam desse vício das pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas não diz, elas só acompanham as coisas a acontecer. O comprometido faz. Uma, algo que vai ajudar muito de vocês, vocês podem anotar aí, é sobre a comparação do ovos com o bacon. Sempre que vocês olharem um ovo e o bacon, vocês vão lembrar da diferença entre o envolvido e o comprometido. A galinha, ó, para fazer um ovo com bacon, você precisa de duas proteínas e você precisa de dois animais, o porco e a galinha. A galinha, olha só, ela está envolvida com o processo. Por quê? Porque ela botou um ovo. E o ovo que ela botou podia ser para fazer o ovo com bacon, podia ser para fazer omelete, poderia ser para chocar o outro filhotezinho, o outro pintinho. Ela simplesmente botou. O que você vai fazer com o ovo, ela nem queria mais saber. Ela simplesmente botou. Ela está envolvida com o processo. agora o porco não. O porco não tem segunda opção, não. Ele deu a vida pelo bacon. Pegou o código? Então, vocês, para ter resultado, para ter sucesso na carreira de vocês, para a sua carreira brilhar, pega esse código, porque eu só aprendi isso depois dos 30 anos, gestores. Então, pega esse código, vocês estão novos, aqui eu tenho aqui, vocês estão abaixo da casa dos 30 anos, então, pega esse código da vida. Não seja apenas o envolvido. Envolvido não vai ter resultado. Quem vai ter resultado são os comprometidos. Então, foque na tua produtividade. Então, note só, quando eu contrato vocês, eu quero que vocês me dêem resultado. No início, você não vai me dar resultado. Então, eu vou perceber que vocês estão na linha certa se você for uma pessoa produtiva. Agora, você pode me dar resultado, você pode ser uma pessoa produtiva, mas se você não tiver comportamento, aí, gestor, fica difícil trabalhar contigo. Quem é que aguenta trabalhar com uma pessoa que não tem comportamento? E por que esse tema é tão importante o comportamento? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, segundo uma pesquisa da revista Você S.A., na revista Você S.A., tem uma parte sobre Você RH. Nessa revista comentou que de cada dez profissionais que são demitidos hoje no Brasil, oito são demitidos por conta do comportamento. Não é resultado e nem performance, é comportamento. é só você meditar na última empresa que você trabalhou. Às vezes, tinha pessoas ali que foram mandadas embora por conta do comportamento que estava inadequado. E alguns, até mesmo nós, fomos demitidos por executar um comportamento que não estava de acordo com os padrões que a empresa esperava. Então, perceberam? Comportamento. Agora, quais são aqueles comportamentos que as empresas adoram e odeiam? Eu fiz uma pesquisa sobre isso. Está na página 84 do livro. Então, note só quais são os comportamentos que todas as empresas buscam. Eu fiz uma pesquisa com duas mil, dois mil supervisores quando eu fui fazer esse livro. Desses dois mil, quase quatrocentos me responderam e deu e eu somei quais eram os comportamentos que eles mais buscavam. Em primeiro lugar, percebam o seguinte, ah, e eram supervisores de várias áreas, eu não incluí só a área comercial, mas note só aqui o que deu. Primeiro, produtividade. Uma pessoa, é o conceito da vassoura nova, tem que produzir mais. Segundo ponto é disciplinado, manter o ritmo, não se distrair, seguir o planejamento. Terceiro, uma pessoa assertiva, aquela pessoa que sempre é proativa, aquela pessoa que gera, anota uma frase aí, gestores, a pessoa que segue como conceito esse código. Movimento gera movimento. Vocês já perceberam? Será que à toa, agora que vocês estão trabalhando, vão começar a surgir várias empresas querendo contratar vocês. Será que isso é à toa? Não é à toa, é uma lei da natureza que o movimento gera movimento. Quando você estava desempregado, ninguém dava uma bola pra você. Agora que você está trabalhando, meu Deus do céu, é todo dia. Essa semana mesmo, vocês vão receber vários contatos, a pessoa, nossa, você está trabalhando, ela vem aqui. Aí você fica assim, pensando, né? Poxa, quando eu estava desempregado, ninguém me chamava, né? E é cada proposta que você fala assim, meu Deus do céu, aí, ó, só toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque o próprio diabinho fez proposta pra Jesus, uma proposta boa. Na época era boa. E Jesus abriu mão, viu? Então, não é assim. Por exemplo, quer trocar uma outra oportunidade? Claro, nós queremos que você cresça. Tanto que o Televendas hoje é um celeiro de talentos. Eu já falei com vocês que em muitas empresas nós temos o quê? O recrutamento interno. E é o caso da que vocês estão trabalhando. Daqui seis meses vocês podem se candidatar pra outra vaga. Então, nós queremos que você cresça. Mas cuidado, tá, com algumas promessas que o pessoal faz. E isso daí ocorre por conta que o movimento gera movimento. Então, o terceiro é você ser uma pessoa assertiva. A pessoa assertiva é aquela que sempre busca o certo. Quarto ponto, ó, resiliente. Saber que no início você vai tomar pancada. Olha o ponto B aqui, ó. Tomou pancada? Levanta, gestor. Levanta e continue. Lembre que você está sendo lapidado. lapidado. Vamos anotar um código? Anota um código aí, ó. O código é Ninguém cresce com tapinhas nas costas. Vamos anotar outro código? Não se forma grandes marinheiros marinheiros em águas calcas. Então, esses dois códigos para mostrar para vocês que vocês precisam ter resiliência. Resiliência vem de resistência. Sabe? Na sua casa, para não pegar fogo, quando tem aquelas quedas de energia, na sua casa você precisa ter um disjuntor. O disjuntor, ele que segura a resistência. Quando tem aquela oscilação de energia e que você tem uma parecida de 110, de repente a oscilação faz com que chegue a 220 ou chegue a 80 para não queimar os seus aparelhos. O que ocorre? Você tem um disjuntor que ele é o primeiro a desarmar. Resiliente assim. A pessoa que ela não desiste. O quinto ponto, um dos principais que eu vejo hoje é que tem que ter foco. Então vamos anotar uma frase? Diz assim, onde há foco, a energia flui. Está tudo na vida, tá, gente? Se vocês começarem agora a focar na vida de vocês só em coisas negativas, você só vai ter coisas negativas. Você só vai ver isso. Agora, se você focar nas coisas boas, você só vai enxergar coisas boas. é igual o nosso treinamento aqui. Se você começar a querer achar crítica em mim, você vai encontrar milhares. Milhares de críticas. Porque é onde a foca, a energia flui. Agora, se você for verificar as coisas boas, você também vai encontrar coisas boas. Então a ideia é foco, foca naquilo que você está preparado, que é fazer a diferença, que é ter um propósito de vendas. E o sexto ponto é espírito de vendas. Tem essa ambição. Mostre aqui, olha o ponto aqui, mostra entusiasmo, empolgação, sorriso. E o sétimo, tenha motivação, é o motivo para agir. Veja as coisas do lado da luz, não pensa no negativo, pense sempre, seja uma pessoa contagiante. Se a empresa que você está trabalhando você está tendo muita, você começa a ver que algumas semanas você começa a ver e você fala assim, nossa, isso daí está errado, não curti isso. Isso é ótimo, porque a empresa precisa melhorar. Quer ver uma coisa que você tem que ter um ponto de vista equilibrado na empresa? Essa empresa, ela, ela, às vezes, não permite que você adote uma determinada política comercial. É, às vezes você faz um pedido, o cliente passa uma contrapartida, você leva para o lado financeiro, o financeiro não libera. Aí o vendedor, geralmente, ele fica o quê? Todo chateadinho. Ah, está vendo, estou querendo vender, o financeiro não aceita. Gente, pelo amor de Deus, que ótimo que você tem uma empresa que tem esse tipo de financeiro. Significa que é uma empresa responsável. Você imaginou se o financeiro aceitasse tudo? O que é quanto seria? Pelo amor de Deus, ia ser uma bagunça, ia quebrar a empresa. já viu empresas que quebraram? Com certeza, né? Muitas das vezes essas empresas quebram por um motivo, elas quebram justamente pelo fato de que é tudo liberado. por isso que eu tenho que ter que enxergar sempre as coisas do ponto de vista positivo. Vamos agora falar quais são os comportamentos negativos? Falando dos comportamentos positivos, eu também, nessa pesquisa, descobri quais são os pontos negativos. Falhas que todas as empresas desaprovam nos colaboradores. Primeiro, fofoca. Não precisa nem comentar, gestores. Então, fofoca não pode ter. Qual que é a sugestão? é, ó, a sugestão, não fale das outras pessoas pra ninguém, mesmo em casa. Gestores, em casa. Em casa é pra você falar de coisas boas. Em casa, é pra você curtir a sua família. Agora, fica falando mal do supervisor, de coisas que você viu, não é gestor, não vai ajudar nada. Isso daí não é importante. Vai só fazer com que as pessoas da sua família fiquem preocupadas contigo. da sua boca, olha só, que frase bonita, só deve sair deles. Próximo item, preguiça. Não fique parado. Nenhum minuto, olha a frase aqui. Movimento gera movimento, não fica parado não, gestor. Cansou, toma cuidado. Toma café, me la dizendo. Eu tenho uma operação que esse cliente estava no Piauí e aí montou montou o setor dele comercial nos Estados Unidos, em Miami. E aqui, ele tinha 60 pessoas e produzia um X. Hoje, em Miami, ele tem 12. 12 pessoas e produz três vezes mais. Qual é o segredo? O americano, ele não tem esse papo de ficar trocando ideia durante o expediente. Você dificilmente vai ter um americano que para lá e fala, oi, tudo bem aí? Como foi? Gente, vocês viram ontem o Big Rod? Nossa, você viu ontem que o Flamengo tomou um pau? Você viu o jogo tal? Não, eles não têm essa conversa. Essa conversa tem nós aqui, latinos-americanos. Lá não. Lá é muito seco o povo, porque eles viram até por minuto. Alguns, por ganharem por hora, eles nem saem para almoçar, comem ali um lanchinho só com o pau. Na verdade, eles almoçam de manhã, aquele breakfast, pelo amor de Deus, gestores. É enorme tudo que vocês imaginaram. E aí, eles chegam e fazem o seguinte, eles comem só um lanchinho e vão embora com uma intensidade muito grande. É claro que nós temos que respeitar a nossa área cultural, o nosso povo, a nossa origem. mas ficar de preguiça não rola, não. Toma cuidado. Terceira coisa perfeita para eliminar é falar muito e fazer pouco. Então, mostre. Olha aqui. Primeiro, mostre. Depois, questione. Segundo, descomprometimento. Olha aqui. Chegar atrasado. Nossa, isso é terrível. Evitar faltas e atrasos. Isso é terrível. mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês, gestores. Tem gente que está muito feliz de você estar iniciando essa carreira na companhia. Mas tem pessoas que não estão felizes. E uma dessas pessoas é o Chifrudinho. Ele não fica alegre de você estar trabalhando. Acredite ou não, ele vai fazer de tudo para você, principalmente nesses próximos 90, 60 dias para tirar vocês do eixo. Tem situações que vão acontecer com vocês e vocês falam assim, não, pelo amor de Deus, deve ser uma praga do diabo. E é mesmo. Eu já peguei para colaboradores que nessa frase, nessa fase, começou a ter, teve Covid, já tive essa situação, já tive pessoas que teve problema de rouquidão, teve pessoas que tiveram até problema de gastrite, teve pessoas que tiveram problemas graves nesse período. Tudo para tirar a pessoa do eixo. Como você vai mostrar, como você vai lutar contra isso? É não desistindo, tendo resiliência. E olha, uma dica para vocês, coloque o supervisor no jogo. Está com problema, chama o supervisor. Vai chegar atrasado porque tem um problema na sua região, transporte, ou alagou, acontece muito daí. O Brasil é muito doido, o Brasil é gigante, acontece coisas que você não acredita. Vai chegar atrasado? Avise o supervisor. Coloque ele. Está com problema? Não fica assim, ah, eu estou sofrendo e fico quieto. Não, tem que avisar. Isso é importante. Teimosia também, é um outro fator que as empresas desaprovam. Aquela pessoa que não aceita a sugestão, ah, eu sempre, é o que nós chamamos assim, a síndrome de Gabriela, que é assim, Gabriela por conta daquela música que diz assim, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, às vezes, você está com essa síndrome do Gabelão, aí eu sempre fiz assim, caraca, muda, poxa, me fez sempre errado, muda. Olha só, vamos ver se não faz sentido isso. Depois da pandemia, as pessoas mudaram, o consumo mudou. Mudou também, sabe o quê? Mudou a tecnologia, mudou os compradores, mudou as ferramentas. Será que não mudou também a área comercial? Com certeza. E a área comercial é uma das áreas que mais evolui. Sabe por quê? Anota esse código. Olha só, olha esse código aqui, esse código é para a vida. É uma lei universal que diz assim, o que não muda, olha só, o que não muda é cortado. O que não muda é cortado e o que não evolui evolui é deixado de lado. ou seja, o que não cresce, a gente vai lá e corta, ou seja, não mudou do estado que estava. O próprio Cristo falou, quem é que vê uma árvore e a árvore não dá fruto, deixa lá? Não, ele falou assim, você arranca e bota fogo. Ou seja, o que não muda deve ser cortado e o que não evolui tem que ser deixado de lado. É uma lei universal. Então, o que eu quero dizer com isso, gestores? é não tenha teimosia na vida de vocês. Pare com isso. Seja humilde, faça mais do que é pedido, aceite sugestão, principalmente do seu supervisor. E o próximo ponto é desorganização. Esse é um ponto que as empresas não querem. Uma pessoa desorganizada, uma pessoa que esquece das coisas. Então, tenha planejado o seu dia, faça o seu calendário, eu até tenho aqui no meu livro, vamos verificar aqui, esse livro é sensacional, diz porra. O que está livro? Melhor livro que eu já li, Ai, meu Deus, vamos lá aqui. Deixa eu pegar aqui, página 152, vamos lá para a página 152. Na página 152, eu vou falar assim, o maior segredo, desafio do profissional que trabalha no telefone é o tempo. Mas como você pode aproveitar o tempo? Tem no cronograma diário. Olha esse cronograma diário, simples, mas extremamente poderoso. Você vai entre as 8, as 9, prepara o seu dia, separa a sua base de dados, o meio em que você vai trabalhar, qual é o foco. Ah, Isaac, mas eu não sei, peça o supervisor, vamos separar, não tem problema, separa. porque das 9 às 11, é ligação, é sem separar, acabou uma, passa para a próxima, das 11 à meio-dia, são as pendências. Vamos mandar e-mail, vamos mandar mensagem, vamos adicionar os clientes que pediram para a gente conversar. Outro aspecto aqui, da meio-dia à 1, eu vou almoçar. À 1 às 14, de novo, as pendências, vou continuar, porque não deu para passar, responder. das 14 às 17, ligação, sem parar. E das 17 às 18, você vai fazer essa terceira pendência da parte da tarde. Gestores, é claro que eu sei que nem sempre vocês vão conseguir seguir esse cronograma, mas se você chegar muito próximo desse cronograma, vocês vão ter muito resultado, muito resultado. Vem comigo, eu vi o que eu estou falando, vem comigo, você passa de ano. E uma das coisas que vocês, uma sugestão é a organização da base de dados. Você pode, se você utilizar uma planilha, use a classificação das cores, selecione a linha e coloca. Verde, clientes já compraram. Amarelo, aqueles que mostram o interesse. Laranja, os mornos. O cinza, aqueles que estão comprando do concorrente, só que você ainda não conseguiu contar. Vermelho, aquele cliente que você viu que não interessa. Fazendo isso, gestor, você pode até colocar as etiquetas no próprio WhatsApp. Fazendo isso, você vai ter muito resultado nas suas vendas pelo telefone. Para complementar o nosso primeiro bate-papo do nosso treinamento, eu quero comentar com vocês sobre esse aspecto. A atitude que você deve ter com o seu supervisor. você tem que imaginar que o seu supervisor, a função dele é extrair o máximo do seu potencial. A palavra extrair significa tirar de dentro. O tomate, 80% do tomate, ele é água. Apenas 20% dele é a polpa. Por isso, quando você fala assim, extrato de tomate, eu estou tirando a água estudando só com a polpa. O supervisor tem que extrair o máximo do seu potencial. E ele, quando contrata você, ele contratou você para encaixar com o time que ele tem. Então, ele tem uma visão de super. Ele tem uma super visão. Ele enxerga coisas, ele enxerga talentos, ele enxerga oportunidades que as pessoas ao lado, seus colaboradores, ou até mesmo você, não enxerga. Então, como eu devo reagir com o meu supervisor? Siga as orientações dele. Se ele pede para fazer A e você fala assim, não, mas na outra empresa fiz A e não deu certo. Faça o A dessa vez. Se ele fala assim, se ele pediu para você fazer o A e daqui 10 minutos você falou assim, ah, não, agora faz do B. Aí você fala, poxa, muda toda hora? Muda, e mude toda hora. Alguma razão tem. Peça para ele fazer uma escuta em você e orientá-lo. Terceiro ponto é, anote tudo o que for falado por ele. Anote tudo que ele solicitar. Quarto ponto é, não foque como ele disse, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas ele foi grosso comigo, ah, ele foi machista comigo, ah, ela foi assim, grossa comigo, ah, ela foi homofóbica comigo. Gente, pelo amor de Deus, não entra nessa pilha. Primeiro, não veja o como ela falou, mas sim o que ela comentou. Você não está aqui para fazer amigo, você está aqui para ganhar dinheiro. Está só letrar. você não precisa ser amigo do seu supervisor, mas você tem que ter respeito por ele. É claro, coisas extremas, assim, a pessoa igual, na outra vez, eu peguei o supervisor, o supervisor chegou, chamou a equipe que bateu a meta, deu os parabéns, deu 50 reais para cada um, e para a equipe que não bateu a meta, o cara chamou lá na frente e deu uma banana para cada um. E depois falou, está vendo, é isso que ganha os perdedores, uma banana. nossa, é isso daí, é crime, é diferente. Nós estamos mudando de patamar. Teve um problema que você sentiu, não gostou, deixa primeiro, lembra, a inteligência, às vezes a emoção dele aumentou, o supervisor, a inteligência dele diminuiu, espera um momento adequado, posso falar um instantinho? Olha, tudo bem? Pô, seu Isaac, eu não gostei do que você falou naquele jeito lá, olha, você me chamou a atenção na frente do mundo. ô Isaac, sabe o que é? Sabe aquela frase que você falou? Me afetou, porque eu sou, aquilo que você fez é uma brincadeira, eu sou dessa religião, eu não curti. Olha, tudo bem, sabe aquele comentário que você falou? Eu achei que você foi assim, e não foi legal. Faça isso daí, que isso daí não é o que eu quero. Você viu? É a comunicação, a linha, porque também o supervisor também está atrás da melhor versão dele. e cuidado com os preconceitos. Sabe o seguinte? Qual que é o preconceito? É, o supervisor está falando para fazer isso, mas ele faz totalmente o contrário. Não, não pense assim não, gestor, isso aí vai prejudicar vocês. E se tem alguma coisa que incomodou no supervisor, já conversa com ele, já tem atitude, fala, tudo bem, podemos bater um papo? Às vezes foi só um mal entendido, muitas das vezes é só um mal entendido. Uma pessoa, uma coisa que a pessoa aí você fica levando isso aí na cabeça, ficando assim, nossa, igual na outra vez eu falei um comentário em uma das minhas reuniões de uma consultoria, eu dei um comentário, aí a guria ficou uma semana, depois de uma semana ela veio falar, Isaac, você deu um comentário e aquilo ali, você fez uma indireta para mim, e falou assim, meu Deus do céu, nada a ver, nem sabia disso. Agora eu vou perguntar, você ficou pensando a semana inteira? Sim. Você ficou sem dormir? Fiquei. então não pode ser assim, gestores. Nós estamos entre adultos. Se teve alguma coisa que não gostou, chega e fala para o supervisor. Agora, qual que é a sua atitude com os outros colaboradores da empresa? Primeiro, aquele detalhe, seja uma esponja, observe e só retém o que for bom. Segundo, cuidado com lamentações, tá? É, cuidado com reclamações. Gestores, tem gente que só reclama, tudo reclama, tudo reclama, ai meu Deus do céu. Vamos anotar uma frase? Vou anotar aqui o código, código, ó, quem reclama não clama a Deus. Nossa, a pessoa não clama a Deus. A pessoa que fica reclamando é tão ruim, gente. Ah, não sei de vocês, vocês devem gostar de trabalhar do lado de pessoas que reclamam, né? Porque eu odeio trabalhar com a pessoa que reclama. Nossa, é ruim. Você pode perceber que até a cor dessa pessoa é diferente. por quê? Porque ela não clama a Deus. Ela, quando reclama, só fica reclamando de tudo, de tudo, 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 é como se ela estivesse dizendo pra Deus o seguinte, olha, o senhor não faz nada. Se eu estivesse no seu lugar, eu fazia diferente. Olha só que idiotice. A pessoa não percebe que tudo tem um momento certo. Então, não tá feliz? Pegue pra sair. Agora, se vai ficar aqui dentro, então fica com lamentação. Então, toma cuidado com isso aí, gente, porque isso daí contamina. Qual que é a ideia? Você começa a ter uma pessoa ali, você tá acompanhando uma pessoa, você começa a perceber que essa pessoa começa. Eu fui almoçar hoje com o Isaac. O Isaac só reclama. Ah, mas talvez hoje não possa, não é o dia dele. Aí, eu fui almoçar amanhã de novo com o Isaac. Isaac só reclama. Nossa, ele não é só da empresa, não, reclama de tudo. Aí, o que acontece? Só gestores. Aí, você começa a falar, meu, é um hábito dele. contar uma coisa pra vocês. Se vocês andam com pessoas críticas, reclamando, sabe o que vai acontecer? Você acha que essa pessoa vai se tornar uma pessoa sem ser reclamão, saindo com você? Ou o contrário? Com certeza, é o contrário. Com o passar do tempo, você vai começar a achar que a reclamação faz parte da vida e vai reclamar de tudo. e aí, você começa a levar até em casa, né? Tem gente que, às vezes, chega lá e fala assim, nossa, que comida ruim. Nossa, só tem bife hoje. Nossa, a mesma coisa. Nossa, gente, pelo amor de Deus, tem tanta gente que está passando por dificuldades e a pessoa só fica reclamando. Ah, vocês com certeza conhecem gente assim? Com certeza, nós conhecemos uma pessoa que só fica ali murmurando, reclamando, e alguns até falam assim, não, mas é Deus que está me provando. Não tem nada a ver. Deus não prova não. O que é isso? Para que Deus vai ficar provando? Você tem filho. Você vai colocar a mão do seu filho no fogo só para ver se ele aguenta? Nada. O que é isso? É o chifrudinho. Não, não vem com esse papo não. Esse papo não cai não. É fake news. E, outra atitude, atente às frases negativas. Fuja delas. Não deixe que coloque empurra atrás da sua orelha e faça a política da boa vizinha. Isso é importante. Bom dia, boa tarde, mesmo porque eu não concordo com alguns hábitos. Eu vou lá, bom dia, boa tarde, como que você está? Com isso, nós fechamos aí essa parte sobre o impacto da sua atitude no trabalho da companhia. Meu Instagram tem bastante informações. E hoje, hoje à noite, às 19h30, eu vou ter uma live junto com esse grande especialista, o Sansão, o Ceari, nós vamos falar sobre hipnose e vendas. Se você se interessar, está aqui em todas as informações. Só que está conectado, vocês vão ver que eu vou estar ali. Fechou? Isaac Matins, só pegar aqui e clicar e dar moral para o professor. Show! Algum comentário? Curtiram? Sim, curtimos, muito bom. Muito bom. É? Sim. Valeu a pena? Valeu a pena? Sim, claro. Então, agora vocês vão lá, tomam uma água, e é isso aí. E só letra comigo, tá? V-E-L-D-A-S. É só isso que eu quero. Isso cura, cura mal-olhado, chamo amor em sete dias, tira simpatia. Isso é a melhor coisa que tem, gestores. Bora soletrar comigo? Gente, desculpa alguma coisa, tá bom? Sucesso. Não, que é isso, vamos lá. Até a próxima. Até, obrigado. Valeu. Tchau, gestores. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.